Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, edital de convocação. Convoco nos termos do artigo 6º do ato da mesa, publicado em 13 de março de 20, combinado com o parágrafo 2º do artigo 43 do Regimento Interno, os senhores deputados Marcos Miller, Márcio Pacheco, Anderson Moraes, Eliomar Coelho, Zeidan e Luiz Paulo. Como membros efetivos, os senhores deputados Charles Batista, Marta Rocha, Chico Machado, Coronel Salema, Luiz Martins, Rodrigo Amorim e Sérgio Fernandes, membros suplentes da presente comissão para a primeira audiência pública, semipresencial, no dia 5 de abril de 22, às 11 horas, sala 1809. Com a seguinte pauta, demonstração e avaliação do Poder Executivo ao cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2021, conforme determinação do parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar 101 de 2000, LRF, combinado com o parágrafo 2º, inciso 2 do artigo 44 da Lei Estadual 9.020, com a participação do senhor Nelson Rocha, secretário de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, e o senhor José Luiz Cardoso Zamite, secretário de Planejamento e Gestão. Esta foi a convocação. Então, às 11 horas e 13 minutos, dou por aberto os trabalhos da Comissão de Orçamento, já justificando aqui a ausência do presidente, deputado Márcio Canella, que tem uma reunião importantíssima na manhã de hoje, e pediu que eu presidisse a presente audiência pública. Declaro, pois, aberta a primeira audiência pública de 22 da Comissão de Orçamento, em que o Poder Executivo fará a demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2021. Registrando a presença da deputada Marta Rocha, deputado Valdeque Carneiro, que já registrou que está a caminho da reunião. Deputado Elion Marco Elio, que está presidindo aqui ao lado a reunião da Comissão de Cultura, que também tem a prestação de contas do exercício de 21. Pelo governo do Estado, o secretário Nelson Rocha está presente, está presente pela Secretaria de Planejamento, o subsecretário de Planejamento e Orçamento, Anderson Montese, e pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, está presente o senhor Ney Ferreira da Silva, da Coordenadoria de Auditoria de Contas do Governo. Então, vou solicitar, inicialmente, ao secretário de Fazenda, Nelson Rocha, que possa fazer a apresentação inicial, há tempo que registro, presencialmente, a chegada da deputada Marta Rocha, que vai sentar aqui à minha esquerda, não, tem que ser aqui à minha esquerda. Nelson Rocha. Eu só queria, primeiro, que você dissesse se o secretário está de Fazenda, se ele é de Planejamento, se tudo é boato, para saber como é que a gente o chama aqui. Está congelado lá, hein? Vamos aguardar, descongelar. O Montese está congelado ou não, né? Bom dia, senhor deputado. Bom dia, deputada Marta Rocha. Bom dia a todos. Eu já vi que você não está congelado ou não. Deve estar até calor aí. É só o Nelson que está congelado. Bom, enquanto a imagem do secretário Nelson Rocha está congelada, Queria dizer que essa audiência pública é absolutamente importante, porque é do terceiro quadrimestre de 2021. Então, é a última audiência pública que fecha as contas de 2021. E, no primeiro dia útil de hoje, espera-se que o governo tenha entregue as contas já para o Tribunal de Contas e encaminhe para a Assembleia Legislativa para análise ainda. Então, essa audiência pública, ela é importante, porque vai ser uma análise mais fina, detalhada, feita pelo governo, sob o ponto de vista das receitas e de despesas de 2021, que foi um ano bastante promissor sob o ponto de vista das nossas receitas, principalmente, mas não só, as receitas de royalty e participações especiais. Pergunta ao secretário Nelson Rocha se já está à disposição para iniciar. Obrigada. O subsecretário, opa, restando a presença, já de forma remota, aqui do deputado Valdeque Carneiro. Nelson Rocha, pode começar, secretário. Opa, tudo bem, deputado? Desculpe, aqui eu estou tentando... Que de ônibus está mal, assim. O sistema de comunicação do governo está mal, hein? Não. Então, deputado, tudo bem? Prazer estar aqui de novo com vossas excelências. Na realidade, o problema que a gente teve foi de... Tivemos um problema aqui, eu acabei perdendo um certo tempo que vossas excelências já devem ter tomado conhecimento, né? Eu estou saindo da Secretaria de Fazenda hoje e assumindo a Secretaria de Planejamento e Gestão. Eu estava aqui em reunião com o novo secretário, ele saiu, que é o Leonardo Lobo, que já esteve aqui como subsecretário do Tesouro. E... Eu estava em reunião aqui com ele pra ir passando, ele foi pra uma outra reunião. O governador me deu um novo desafio, eu acho que boa parte do que nós tínhamos pra fazer aqui já foi cumprido na Secretaria de Fazenda. O regime de Recuperação Fiscal já foi aprovado pelo Tesouro Nacional, tem a discussão só com relação a PGE-FN e a PGE com relação ao... a dois pontos, né, que é o teto de gastos e o... Triênio. Triênio, mas esses dois pontos não atrapalham o... o regime em si, o Tesouro já deu ok. Então, tem um novo desafio agora, como o querido Samit, que teve à frente da Secretaria durante bastante tempo, que o planejamento teve que... acabou indo pra iniciativa privada, o governador me convidou pra que eu pudesse contribuir lá, somar esforços também na Secretaria de Planejamento. Tem outro craque aí, que é o Montese, que é subsecretário, enfim, pessoa extremamente preparada e a gente vai poder ajudar aí na construção de... de um planejamento com o deputado Luiz Paulo que sempre primou por isso, Então, hoje aqui a minha... a minha última audiência pública, como secretário nesse momento, né? De fazenda, mas... já usei do cargo, mas pra fazer a apresentação do relatório do quarto... quadrimestre. A questão dos créditos de carbono, os ativos sustentáveis, aquele projeto que nós divulgamos aí, que eu tenho... eu acho que vai mudar a cara da economia do Estado, ele seguirá comigo pra Secretaria de Planejamento, foi... eu tinha combinado já com o governador, pra que a gente possa, enfim, avançar também com relação a essa mudança de paradigmas do desenvolvimento econômico do Estado. Quisera... quem dera, eu possa ter a sorte de ajudar na construção desse planejamento com toda a equipe do planejamento e gestão e... atingir os objetivos, deputado Luiz Paulo, que V. Exª sempre preconizou de... precisamos ter planejamento pra podermos construir uma administração pública mais objetiva e mais definida ao longo do tempo, independentemente de qualquer governo que esteja na frente. Então, dito isso, eu vou passar aqui... onde é que está a apresentação? Aqui? Eu pedi que o Roberto para responder o suporte. Se ele puder... Não está aqui a apresentação? Eu estou com a apresentação em papel aqui. Já mandei o papel. Se você puder adiantar a palavra para outros enquanto a gente pega aqui o arquivo, porque eu estou com ele impresso aqui, mas não estou com ele aqui. O Nelson... Sim. O Montese vai fazer alguma explanação? Hein, Montese? Não, senhor deputado. Na sistemática, o secretário Nelson Rocha vai fazer a apresentação e eu vou acompanhá-lo daqui. Obrigado, Montese. Então, o Nelson... Se os deputados puderem falar, deputado... deputado sempre pode falar. O problema é que a gente tem que falar especialmente sobre o último... O último quadrimestre, mas vou aproveitar, um seja que a deputada Marta Rocha vai fazer aqui o uso da palavra e depois eu vou comentar o que ela vai dizer aqui. Bom dia a todas e todos. Na verdade, secretário Nelson Rocha, eu que não sou da base do governo, só estou pedindo aqui a palavra para dar também a oportunidade de se organizar no mundo da internet, mas apenas para fazer uma saudação especial a vossa excelência pela condução da Secretaria de Fazenda. Nem sempre estivemos do mesmo lado, nem sempre desfrutamos da mesma opinião, mas sempre reconheci na equipe da Secretaria de Fazenda o compromisso com a gestão e a transparência e o bom relacionamento, relacionamento republicano, que é isso que a gente deseja verdadeiramente nessa relação entre executivo e legislativo. E, por último, dizer que eu estou com muitas expectativas da sua chegada à Secretaria de Planejamento. Uma das coisas que discutimos aqui na Casa é a ausência de um programa estratégico, de um plano de desenvolvimento econômico e social para o nosso Estado e também para o Brasil. Então, eu espero verdadeiramente que, com a sua chegada lá na Secretaria de Planejamento, que, muito em breve, essa Casa Legislativa receba exatamente essa sua missão de cuidar do planejamento para deixar esse Estado estruturado e, em razão disso, ser capaz de se ter uma... ser sustentável economicamente, mas também ser capaz de vencer as desigualdades sociais. Então, boa sorte, sucesso e que venham boas notícias para essa Casa porque estamos precisando. Obrigado, deputado Marta Rocha. Eu tinha... Já passo para você, deputado Valdeck. Obrigado. Eu tinha dito que ia complementar a sua fala porque eu tinha certeza sobre o que você ia tocar, mas agora eu vou fechar aqui o meu comentário e depois passar o Valdeck e aí vem a apresentação. Secretário Nelson, por acaso ou não, eu, Marta Rocha e o Valdeck, entre outros, participamos das comissões que têm mais contato com a Secretaria de Estado e Fazenda e com a Secretaria de Planejamento, que são especialmente a Comissão de Orçamento, presidida pelo deputado Márcio Canella, dos quais somos membros, e a Comissão de Tributação, que também somos partícipes e a qual eu presido. Eu não queria deixar o registro que eu vi com imensa surpresa as matérias do jornal do dia de hoje, porque já tinha lido no jornal que o secretário do Zamit iria sair no fecho do mês de março, porque, segundo o jornal, seria CEO, que é um negócio bonito, ser CEO deve ser o sonho de todos, ser CEO, que a maioria da população brasileira não sabe nem o que quer dizer, mas ser CEO de uma empresa israelense. Mas o secretário Zamit foi um secretário que eu julgo competente, assíduo, cortês, trabalhador, mas não imaginava que vossa excelência fosse sair da secretaria de fazenda, visto que o plano de recuperação fiscal não está aprovado, está no que diz respeito ao tesouro, mas não está naquilo que diz respeito à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Nós estamos sem pagar a dívida por medida liminar do Supremo Tribunal Federal. E, neste momento histórico, isso depois o senhor vai responder, eu considero que nós não estamos no regime. Nós não estamos no regime. Nós estamos com o pagamento da dívida suspensa por decisão do Supremo. Mas, esta já é a primeira questão que eu coloco. Não imaginava que o senhor fosse sair da Secretaria de Fazenda e fosse para o planejamento. Concordo com vossa excelência que lá tem um excelente subsecretário que é o Montese, que está aqui presente. Porque acho que a Fazenda, Secretaria de Fazenda, devia ser uma instituição que devia ter continuidade do secretário. e por mais competente que seja o próximo secretário, ele é o quarto secretário de Fazenda que vai estruturar uma equipe. Eleição é no primeiro dia útil, primeiro domingo de outubro. Então, nós temos seis meses até as eleições e nove meses para acabar o governo. Fico surpreso porque quebra a continuidade. Volto a dizer, e acho que a sua ida para o planejamento ela evidentemente ajuda, porque o senhor também é um homem de bom diálogo, é um profissional do ramo e sabe que aqui na Assembleia Legislativa é nosso sonho a gente ter um planejamento estratégico de desenvolvimento econômico e social de Estado e não de governo. A última vez que eu fui ao Palácio, deputado Marta Rocha, foi para o depósito do Fundo Soberano e lá assisti uma outra reunião que tinha antes onde o secretário de desenvolvimento econômico fez uma prestação de contas e eu achei que eu estava em outro país, tal nível de realizações fictícias que ali foram narradas. Então, dito isso, de qualquer jeito, como a deputada Marta Rocha, louvo a sua atuação como secretária de Fazenda e estimo e tenho certeza que ela também será oportuna e boa na Secretaria de Planejamento. Nesse sentido, agora dou a palavra ao deputado Valdeque Carneiro e, em seguida, a V. Exª para começar a sua apresentação. Bom dia a todo mundo, eu serei muito breve, mas quero fazer uma saudação direta ao secretário Nelson Rocha e mandar um abraço para todo mundo que está aí na mesa em volta, particularmente ao Bruno Sobral. Nelson, eu também quero aqui dizer que nem sempre concordamos e não há problema nenhum nisso, mas assim, o seu trabalho à frente da Secretaria de Fazenda sempre foi marcado por muito diálogo e muita abertura para conversar, para dialogar, para debater, então quero registrar isso de forma muito positiva e naturalmente desejar a você sucesso na nova missão, porque tendo sucesso na nova missão, o Rio de Janeiro terá sucesso, não é isso? Então deseja sucesso na sua nova missão. Agora, de fato, nós temos batido muito nessa tecla aqui no parlamento, até escrevi um artigo com o Luiz Paulo, vou recuperar, vou mandar para você, sobre essa ideia de um planejamento estratégico de caráter econômico e social, que claro que a gente teve esforço de plano de planejamento agora no debate da recuperação fiscal, há um plano que foi apresentado, mas esse plano não é um plano de caráter desenvolvimentista, esse é um plano que tem um outro caráter, o regime de recuperação fiscal não é propriamente uma agenda de desenvolvimento, como nós já conversamos mais de uma vez sobre isso, nós estamos falando de um plano que aponte na direção da diversificação das nossas atividades econômicas, que possa, no médio e longo prazo divisar a produção de novas receitas, duradouras, enfim, e também estratégias para a sua distribuição de modo a enfrentar os gargalos, as desigualdades, as contradições que estruturam o Estado, então assim, espero que na sua passagem pela Secretaria de Planejamento esse tema ganhe magnitude, eu acho que tenderá a ganhar, e também fiquei com essa dúvida, na mesma linha do Luiz Paulo, Nelson, porque você fez agora essa afirmação sobre essa crítica, essa ressalva, essa posição da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional sobre esses dois aspectos do nosso plano, se que isso não afetaria o plano em si do Rio de Janeiro, mas concretamente a gente está, voltou a estar pendurado numa liminar, e tem uma audiência programada, salvo engano, para o dia 25 deste mês, mas se você puder esclarecer um pouco mais isso, que suscitou uma dúvida a sua manifestação, mas enfim, de todo modo, mando um abraço para você, você sabe que eu integro uma bancada que faz oposição ao governo Cláudio Castro, tem profundas discordâncias de várias coisas, mas isso não me impede de reconhecer quem se esforça para trabalhar, quem se esforça para dialogar, é o seu caso, é o caso da sua equipe, é o caso do Montes, com quem a gente aloga muito também em outras agendas, na agenda da Comissar, por exemplo, entre outras frentes, então, força aí para você e vamos em frente. Obrigado, Valdeck, passa agora a palavra ao secretário Nelson Rocha, por favor. Obrigado, deputado, deputado, deputada Marta Rocha, deputado Valdeck, pelas palavras de carinho, vocês são sempre muito generosos, eu é que me sinto honrado de poder estar usando um pouco do conhecimento do conhecimento que adquirir, na lida mesmo, no dia a dia, na secretaria de fazenda, enfim, e na administração pública de uma maneira geral, me lembro que os primeiros passos que eu dei, Luiz Paulo era vice-governador e ensinou, e eu repito muitas vezes, já repeti isso, né, Luiz Paulo, que é uma frase que você me marcou muito, quando, lá em 95, você disse que a sensação que a gente tinha era que estava empurrando um transatlântico na areia e que só tinha meia dúzia para empurrar, então, você tem uma importância muito grande na minha trajetória profissional aqui, como exemplo e dedicação em uma pessoa que tem na essência o DNA do servidor público que é servir ao público, então, agradecendo a você, a Marta, que sempre muito carinhosa, a gente, já estivemos nas mesmas fileiras, né, Marta, no PSB, ao Valdec também, no PT, enfim, toda, todo... Daniel, você sabe que agora, agora no PSB, né? Agora você está no PSB, é, mas estivemos juntos na época que você era do PT e eu também fui. Sem dúvida, sem dúvida. Agora eu não estou em partido nenhum, estou só contribuindo aqui para o Estado, então, eu, de verdade, vocês são generosos comigo, eu sempre aprendi na vida de que o diálogo é sempre a forma da gente construir portas e pontes para que a gente possa caminhar, não necessariamente mais na mesma direção, mas para o desenvolvimento da humanidade, então, fico muito feliz de poder estar contribuindo de que vocês também tenham essa percepção. Muito obrigado de verdade. Respondendo já ao deputado Valdeck, por relação ao regime, nós tivemos aprovado tanto no Conselho Superior de Fiscalização quanto no Tesouro Nacional, Ficaram dois pontos pendentes pela PGFN, a PGFN analisa simplesmente o que tem previsão de legislação a ser aplicada nos Estados e aquilo que os Estados fizeram nas leis locais e eles abordaram dois pontos, um é a questão do triênio e o outro a lei sobre teto de gás. na questão do triênio eles apontam de que a lei que deveria ser o corte desde já para todos os servidores só permaneceriam aqueles triênios já adquiridos. Novos triênios ainda dos servidores ainda que os servidores estejam em atividade não seriam permitidos. A Assembleia Legislativa do Estado ela entendeu de que não caberia isso porque a lei complementar 178 não dispõe que esse tipo de regramento que isso foi feito através de um decreto quando regulamentou a lei 178 e acabou botando algo que teria sido uma exação e portanto não caberia e a lei aprovada na Assembleia foi só para os novos concursados e a a PGFN entende que não mas no plano nós botamos como está a lei estadual e portanto tem um custo maior e mais conservador e ainda assim o plano ele é factível ele é regular e ele tem equilíbrio fiscal ao longo do tempo então esse é um ponto isso já por si só mostra que o plano tem capacidade da continuidade a questão do teto fiscal a lei a lei estadual ela previu a exceção tinha um outro ponto mas que foi derrubado pela própria decisão do ministro Luiz Roberto Barroso que nem cabe então eles nem consideraram isso mas com relação às despesas de capital que nós retiramos a despesa de capital na lei estadual do teto de gasto entendimento do governo federal e aí não é um entendimento é o que dispõe a lei de teto de gasto federal é que a despesa de capital deve compor o teto de gasto e portanto nós estaríamos fora ainda que o artigo primeiro da lei estadual diga que nós nos submeteremos a lei federal e tal não sei o que o plano apresentado ele levou em consideração para não haver nenhum problema ele levou em consideração o teto de gasto federal no que diz respeito a despesa de investimentos e portanto nós estaríamos dentro do que estabelece a lei federal e como você assina um contrato com o governo federal e o plano é parte desse contrato nós nos submetemos e ficamos vinculados ao plano então a nosso juízo a juízo da PGE também não há nenhum conflito entretanto a PGFN também nesse caso entendeu que não teria sido cumprido a lei o tesouro nacional diz que isso não atrapalha em absolutamente nada o plano portanto o plano está aprovado do ponto de vista do tesouro é só esse contratempo do entendimento do que diz a lei estadual com a lei federal e o entendimento de que isso estaria resolvido no nosso entendimento no entendimento da PGE isso estaria resolvido e aí para dirimir essa questão já que fica nessa subordinada o ministro Guedes ele até concorda com a gente Luiz Paulo com relação a questão da despesa de capital não está incluída no teto de gasto mas é o que diz a lei ele acabou em função do parecer da PGE FN ele acabou não aceitando o regime mas a PGE ingressou com uma medida cautelar ou uma liminar não sei exatamente pedindo que isso fosse suspenso e que houvesse um entendimento uma mediação de conflito porque não pode o entendimento da da PGE FN prevalecer sobre o entendimento da PGE e nesse sentido é que está agendado para o próximo dia 25 de abril essa reunião com STF por parte do Ministério da Economia e basicamente a PGE FN e a PGE para que isso seja resolvido a gente acredita que haverá a solução porque o entendimento é diferente a outra possibilidade era rever a lei no âmbito da Assembleia Legislativa que eu disse a eles que o entendimento da Assembleia Legislativa estava muito consolidado que essa possibilidade seria praticamente impossível então nós vamos tentar resolver isso no STF no próximo dia 25 eu vou continuar ajudando o deputado Luiz Paulo na condução do regime por muito menos por dever de ofício mas obrigação e consciência pessoal e consciência cívica da necessidade da aprovação desse regime para o estado do Rio de Janeiro então eu já me coloquei à disposição tanto aqui do novo secretário quanto da PGE razões da relação mesmo construída com o procurador geral do B com a STN que já me mandou mensagem enfim e o próprio governador então tenho a certeza que eu continuarei aqui firme e forte apostos para poder ajudar na solução desse problema e a gente definitivamente entrar no regime de recuperação fiscal eu vou passar a apresentação não é o relatório de gestão fiscal do terceiro quadrimestre a gente como tem feito nas vezes anteriores a gente tem sempre colocado alguns indicadores para que a gente tenha noção do que tinha sido previsto o que ocorreu efetivamente na lei orçamentária a gente tinha uma previsão de crescimento de 3,5 e tivemos 4,6 o que melhorou mas isso é fruto da retomada se a gente fizer comparativo a gente ainda está perdendo alguma coisa no Brasil em relação a queda em 2020 por conta da pandemia o IPCA ficou bem acima e aí uma série de circunstâncias que vão desde o próprio problema da pandemia mas sobretudo a escassez alguns eventos climáticos também que tivemos que acabaram onerando e aumentando o IPCA além do preço dos combustíveis também que acabam influenciando diretamente a taxa de câmbio na realidade ela esse valor é do fim do período né mas a gente tinha uma previsão de 5 chegamos a 5,6 hoje estamos em 4,7 então está tendo uma queda aí são diversos fatores tanto de oferta o quadro não está girando está no mesmo quadro já é está parado no terceiro quadrimestre sem você está falando mas a gente não consegue acompanhar deixa eu tentar de novo porque aqui para mim está passando espera aí só um segundo se quiser a gente manda um técnico de informática aí esse assim agora foi agora foi agora foi agora foi fica mais fácil o Nelson oi aproveita e compartilha já no chat essa apresentação para nós por favor tá bom já vou já vou compartilhar já está na comissão isso já está na comissão já está na comissão bom então a taxa selic também que subiu em função da própria inflação né e acaba se tendo um aumento em função da inflação mas não é só isso né infelizmente no Brasil combate a inflação só se dá por um viés que é de política monetária não outras políticas de atração de produtos de oferta para que a gente possa ter um combate efetivo mas enfim tem uma discussão mais profunda não vou entrar agora nela aqui aqui o índice de volume de atividade econômica né para mostrar que na realidade a atividade econômica ela retoma a partir dali de abril de 20 que a gente acaba tendo a pandemia né a queda repentina de até chegar no fundo do poço em abril de 20 depois a atividade econômica Brasil ela cresce volta ao patamar de antes da base de partida de janeiro de 20 o rio de janeiro cresce também mas apesar de tudo ainda não cresce na mesma proporção não chegamos a atingir a base de 20 ainda mas a gente melhorou também o que fez com que a receita enfim a gente crescesse também em relação ao que foi previsto no orçamento de 2021 na loa o Nelson aí sim esse slide anterior volta um instantinho por favor no período de março de 21 tanto o Brasil quanto o Rio cair um pouquinho de novo o que foi esse fenômeno isso é também por conta da pandemia porque ela volta a ter nível ali volta a ter um novas variantes talvez e aí depois quando a queda volta esses movimentos estão associados aos picos né e foi no início de janeiro de 21 quando surge a delta se não me falha a memória é possível é possível tem uma relação direta né porque a gente vinha melhorando e tal e depois dá uma queda de novo aí o descolamento dos índices de receita e volume de comércio né em 2021 então tem o volume e a receita propriamente a gente consegue descolar parte de uma base de 100 também de janeiro de 20 né apesar da do volume ter ficado abaixo há um crescimento de receita isso está na realidade explicado pela alta da inflação porque o volume permanece mas com a inflação a arrecadação dá um salto isso não significa que a gente melhorou sensivelmente em relação aos anos anteriores né há o crescimento por conta do preço e refletido sobretudo aí no final novembro e dezembro de 21 por conta da alta do petróleo a inflação ela manteve-se acima da meta durante todo o período de 21 né e aí você tem a meta o limite superior que era de 5,25 o limite inferior que era de 2,25 e a gente tem uma um valor da inflação no Brasil um pouco maior no Rio de Janeiro é um pouco menor que chega a 9,6 em novembro de 21 né então o Rio de Janeiro apesar de todas as dificuldades teve uma inflação menor do que o restante do país o aumento expressivo da inflação em combustíveis e energia refletido aí né e aí são os fatores são intrínsecos a cada segmento né o combustível cresce 36% energia elétrica de 21,2 e isso mostra justifica né a o crescimento o descolamento da receita do nível de produção que nós tivemos e aí tem cada item desses pra vocês terem uma ideia é acima exceção de serviço ficou abaixo e alimentação isso em 21 né esse início de ano por conta das fortes chuvas a alimentação já tem um peso maior e um crescimento maior dos produtos sobretudo do hortifruti canjeiros né no peso da inflação e no IPCA aí novamente mostrando aí os setores que tiveram mais destacando energia elétrica combustíveis domésticos e combustíveis de veículos esse é o mercado de trabalho para mostrar a taxa de desemprego oi o Bruno está falando aqui né que a gente melhora né o Brasil também melhora mas a gente acaba continua acima da média nacional a gente conseguiu recuperar os empregos perdidos na pandemia mas o índice ainda é grande de 14,2% no índice da taxa de desemprego porque antes da pandemia a gente já vinha perdendo muito né Nelson sim não por exemplo a gente no diagnóstico fiscal que nós mostramos para vocês por exemplo nós fazemos um comparativo da indústria a gente desde 2005 que nós fizemos desde 2005 a gente tem hoje a gente estaria a metade do nível de posto de trabalho que nós tínhamos em 2005 não é bem é praticamente a metade eu não tenho agora o número de cabeça mas está no nosso diagnóstico fiscal que nós encaminhamos quando nós fizemos aquela apresentação a gente demonstra isso então é claro que o mundo mudou mas a gente precisa retomar e é o que a gente tem dito sempre né Bruno da questão da estrutura produtiva louca e a gente precisa adensar precisa encadear o setor produtivo para que a gente possa melhorar as condições desde 2020 é acima da média nacional ou antes da pandemia é a taxa de desemprego então aí a gente tinha só demonstrando o mercado de trabalho né a gente tinha 150 menos e agora a gente tem 178 mais então acabamos recuperando o índice mas ainda estamos abaixo da média nacional sim sim a gente vai que o Bruno está falando aqui sobre a questão da qualificação o tipo de emprego não é o mesmo mas enfim e é claro tem muita coisa mudada mas a gente também tem o problema do subemprego né que acaba gerando também porque aqui são os postos de trabalhos formais né que estão são informados todo mês pela no cadastro geral de empregados e desempregadas o Nelson tem algum gráfico que possa espelhar essa reposição dos postos de trabalho em relação a renda porque se for um posto de trabalho muito menos qualificado e com salários menores possivelmente não houve acréscimo na renda né é verdade a gente não tem isso aqui pronto mas nós podemos preparar se vocês quiserem a gente vai preparar para vocês vamos a gente pega os dados do PNAD e a gente consegue montar isso ótimo tá aqui os postos de trabalho por região né obviamente que a região metropolitana sempre tem uma posição maior de destaque por razões óbvias né a Baixada Litorânea aparece aí com um bom indicador o que na verdade chama um pouco atenção com 14 mil norte do estado também né enfim é uma recuperação médio paraíba também ali por conta da do esporte de trabalho no lá no polo industrial de resenha de portugal o Nelson só voltando cabe aqui um comentário né sobre a expressão indústria oca o médio paraíba né que é o mais forte polo industrial por causa da indústria automobilística e a companhia siderúrgica nacional ele tem um crescimento de 10 mil postos de trabalho quanto as Baixadas Litorânea tem 14 mil e o Noroeste o Norte Fluminense tem 16 mil onde se onde se conclui rapidamente que a indústria petrolífera né é exatamente esse é um dos aspectos e pode também ter mudança no nos postos de trabalho eu acho que isso também está associado deputado a a questão da do volume de recursos disponíveis nessa disponíveis nessas regiões que fortalece a possibilidade de contratação né a participação da própria administração pública acaba ajudando muito nesse desenvolvimento né sempre como o indutor do desenvolvimento a administração pública acaba ajudando sensivelmente nisso e obviamente a indústria de óleo e gás aqui o Nelson Nelson sim vamos usar um pitacozinho que na verdade se somar Norte e Baixada Litorânea dá mais de 30 mil né contratações certamente é a cadeia do óleo e do gás influenciando aí no médio Paraíba que sobressai um pouquinho também o que que é o que que pode explicar a indústria a indústria retomada um pouco a indústria eu tomei belística metal mecânico ali sim sim metal mecânico metal mecânico a própria CSN né também acaba por conta da retomada da atividade econômica você acaba gerando mais porque a na realidade a economia fica muito atrelada à questão das expectativas então quando você tem a pandemia a uma retração natural do consumo e consequentemente reflete em todo o setor produtivo e quando você retoma essa expectativa 21 comparativamente a 20 quando você toma isso como ou seja uma expectativa de que as coisas vão voltar ao normal as pessoas voltam a consumir isso melhora associado a isso também o mercado de trabalho volta a aquecer e aí as pessoas consomem automaticamente que é o sentido e toda a lógica do setor de uma política de desenvolvimento né uma política desenvolvimentista tá agora vamos para os resultados fiscais acho que eu parei aqui atrás não estou passando assim não preciso nem passar isso aqui tá ali vamos lá então a receita de ICMS comparada ela é bastante significativa né a gente tem em ICMS a receita tributária de uma maneira geral ela tá vinculada basicamente ao ICMS vocês estão vendo bem aí estão tentando aumentar não estamos estamos vendo sim tem uma parte aí que está associada à questão do crédito tributário ao PEP mas aí já é diluído porque o refis que nós fizemos ele terminou em o prazo de adesão foi agosto a gente ainda tem um reflexo no final do ano mas tem muita coisa associada que é o próprio a própria inflação que ajudou o preço dos combustíveis isso acabou ajudando e também atividades de fiscalização mas sobretudo esses dois aspectos né o Nelson sim eu acho que é digno de se assinar lá né lá na coluna do crescimento real isto é descontado a inflação que você veja apesar do estupendo crescimento do ICMS por conta né dos dos aumentos de preço de combustível e energia o ITD subiu 22% real né isso que é o efeito pandemia com as pessoas fazendo aí as suas doações de suas seus testamentos prévios né porque como é que você explica 22% de crescimento do TD só por causa da pandemia né e esse risco iminente das mortes né teve tem vários vários aspectos aí né tem um que a gente melhorou o site hoje ele ele é mais intuitivo que facilita quando eu cheguei aqui deputado a gente tinha um grande problema e eu até por conta de quando estava do lado de fora eu percebia muitas pessoas com dificuldade para pagar o ITD nós melhoramos sensivelmente o site ele hoje tem uma assistente virtual e inteligência artificial que vai facilitando para que as pessoas possam ser induzidas ao caminho isso melhorou muito e facilitou o pagamento mas não é só isso eu concordo com com o que o senhor está dizendo com relação a tem boa parte disso são os inventários infelizmente infelizmente por conta da pandemia esse ano eu estou tendo uma queda em relação ao ano anterior porque está havendo uma diminuição um decréscimo do número de óbitos enfim porque com o arrefecimento da pandemia a gente teve uma diminuição do número de óbitos é um número que do ponto de vista da arrecadação ele é muito positivo mas do ponto de vista humanístico ele é muito ruim temos aí vários óbitos que ocorreram e por isso tem esse crescimento infelizmente o outro comentário é que é crescimento da receita patrimonial crescimento real de 177% e aí a gente verifica que a diferença para 2020 nominal foram 25 bilhões 25 bilhões então isso mostra aí algumas questões evidentemente que a produção da Petrobras aumentou via pré-sal que o preço do barril cresceu cresceu que o dólar também cresceu mas tem aí o efeito da Petrobras principalmente ter tirado o pé do acelerador no sentido das deduções para cálculo da PE que derivou a nossa CPI e também o convênio que a Cefaz assinou com a ANP para fiscalizar melhor esses abatimentos e por via de consequência os repasses a gente fez aqui uma nota técnica na Assembleia Legislativa que foi publicada não sei se você viu que a gente pegou no ano 2018 que a gente considerou o ano mais normal de produção e repasse e trouxe a valor presente para 2021 pelos índices da variação do preço do barril pela variação do câmbio e pelo aumento da produção e concluímos que o efeito CPI isto é a pressão e eles terem tirado o pé do acelerador das deduções em 2021 gerou 2,7 bilhões de reais então você veja como e daí a minha preocupação é a importância que já está disso que já ia ocorrendo que é a melhor capacitação da Secretaria de Fazenda para fiscalização dos repassos da PE e das deduções o Tribunal de Contas criando uma estrutura também de supervisão e fiscalização e a Procuradoria Geral do Estado fortalecendo a PG18 então acho que esse também é um resultado institucional importante para avançar perfeito também tem aí a CEDAI também que ajudou também tem aí 17 bi tem 17 bi da CEDAI e a receita que a gente chegou a 20 bi o o o joia de participação especial sem dúvida eu acho que foi essa união e esse trabalho eu tenho reiterado às vezes né o trabalho da CPI foi fundamental a gente melhorou e agora com a participação eu acho que tem um campo enorme enfim foi um gol de placa como eu costumo dizer na Assembleia Legislativa particularmente da CPI e muito mais particularmente de vossa excelência à frente da CPI que foi fundamental ao mesmo tempo que eu faço elogio aqui ao pessoal todo da equipe da secretaria né o a 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 tributária a gente tem deixei um monte de coisa aqui já encaminhada tem algumas outras coisas boas aí que que vão acontecer ao longo do tempo aí a gente já deixou boas bons bons encaminhamentos aqui tenho certeza que a gente vai melhorar muito nessa arrecadação independentemente porque tem duas coisas né deputado tem uma que é o preço do barril tá lá em cima que é muito bom e aí mais uma vez fazendo uma uma reverência especial a assembleia legislativa o fundo soberano é muito importante pra isso pra que a gente possa criar um colchão pra medida que a gente tinha problemas na frente como já aconteceu em outras ocasiões a gente tem essa possibilidade de ter uma reserva mas também e ao mesmo tempo a melhoria na forma de fiscalizar eu tenho conversado reiterado as vezes com a Petrobras demonstrando de que isso agora é um caminho sem volta bom aí o comparativo da receita líquida do quadrimestre né dos quadrimestres você vê que a gente tem a partir do segundo quadrimestre nós temos um efetivamente um uma arrecadação muito maior se vocês percebem o segundo quadrimestre ela é muito mais distante entre 2020 e 2021 praticamente o dobro mas isso também fruto da pandemia que foi o momento que acentua ali né o problema da pandemia então mas ainda assim o nível de crescimento e da arrecadação ficou bem acima eu acho que o terceiro quadrimestre ele demonstra muito melhor como houve o comportamento da melhoria da arrecadação Nelson se você pudesse pedir para tua equipe produzir o comparativo da receita sem os recursos oriundos da venda da CEDAI nos daria uma visão melhor porque isso é um fenômeno atípico só acontecer uma vez não vai acontecer mais e falseia um pouco a visão do crescimento da receita receita líquida acumulada e variação a 2020 né e aí a curva só forma de apresentação do gráfico aqui no último bimestre a gente tem só para fazer um comparativo é porque teve a questão a curva de 20 né e aí vocês veem eu não entendi o que está aqui tem relação é mas por que a curva está aqui só para entender é que eu estou vendo um gráfico junto com vocês ah tá o vermelho é a variação o vermelho é 21 e o azul é 20 não é que o azul é absoluto são os números absolutos e o vermelho é a curva de variação de um ano para o outro é aqui a arrecadação do ICMS realizada né ao longo do do período né novembro e dezembro de 20 é tem uma disfunção aí por conta daquele dinheiro da Petrobras que entrou e foram dois pi que também teria que tirar para fazer um comparativo efetivo assim como abril de 21 também porque teve o refiz ali acabou aumentando um pouquinho só para muito mais comparativos né para se ver a evolução graficamente de como ela se deu aí as transferências né a gente houve uma mudança vocês percebam aí que nos anos de nos meses de junho de 20 a setembro de 20 tem um crescimento que foram as transferências feitas pela União fruto da lei complementar 173 foi transferências por conta da pandemia o que a gente diz é que eles agora estão cobrando tudo de novo quando reduzem o IPI aí diminui as transferências a gente vai ter algum estamos tendo alguns percalços esse ano com relação a arrecadação ainda que esteja maior do que do ano passado mas abaixo do orçamento porque o governo federal não sancionou até 31 de dezembro a lei do de fal e isso gerou uma perda os combustíveis que eles estão congelados o valor de base de cálculo desde novembro e agora a lei de combustíveis que a gente aprovou no confaz na semana passada a a a de rem que é um valor fixo só que a gente utilizou o estado vai acabar não perdendo nada em função do que está aplicado hoje primeiro a diesel e gasolina e álcool vão ser daqui a três meses mas nesse período a gente está utilizando o valor congelado do PMPF de de novembro tá então vocês percebam aí a arrecadação que ela dá um crescimento bastante significativo e aí naqueles meses de junho a setembro de 20 foi por conta da lei complementar com 7 30 aí já as despesas totais né a gente mostra que no caso de pessoal em encargos ainda que nominalmente tenha crescido 7.1 o crescimento real foi negativo de 2,7 considerada a inflação então os juros do encargos da dívida obviamente que tem um crescimento né mas é foi o foi o primeiro estou querendo entender se foi oi por não tira uma dúvida técnica por favor o crescimento de juros em cargo da dívida que em nível real bate 150% como é que isso se explica mesmo estando no regime de apressão fiscal não porque na verdade tem o reconhecimento pagamento ainda que você não faça o pagamento a gente contabilmente você tem que reconhecer os juros né está no seu pagamento eles tinham pagando parte das dívidas ou o pagamento não mas é no início esse aqui está acumulado né é porque está acumulado esse foi o período vago no início de 2021 nós tivemos um hiato ali e o estado chegou a pagar um bi e pouco para a união então isso está refletido porque aí está acumulado eu estava vendo o terceiro quadrimestre mas como isso é o exercício acumulado né tá bom então por isso é que você tem mas ele aconteceu no primeiro quadrimestre que quando a gente perdeu as condições em setembro de 20 acabou o regime e aí a união entrou cobrando a gente chegou a pagar alguma coisa no início de 2021 tá até ter aí depois nós tivemos a eliminar novamente é a despesa de capital é tem mais investimentos né que tivemos em 21 eu sou sempre favorável que a gente tem investimentos que o investimento sempre melhora a performance fiscal e ajuda ao desenvolvimento né e bom amortização da dívida que parte a gente pagou um bi e pouco sendo que parte é juros em carga e parte é amortização tá aí tem a despesa liquidada por função no terceiro quadrimestre né é a previdência social que a gente tem um pouco mais as despesas crescem um pouquinho mas aquilo que eu mostrei antes apesar de ter crescido do ponto de vista se vocês percebem os gráficos praticamente todos estão muito próximos é um crescimento natural mas se a gente desconta a inflação nós temos uma uma despesa negativa um dado super importante para que vocês saibam nós o RP de 2020 foi todo liquidado tem 14 milhões que são erros de pessoal na conta que acaba apontando 14 milhões não é nada né 2021 a gente está praticamente tudo já liquidado também não teremos nenhum RP de 21 e os anos de 17 18 19 eu já deixei encaminhado aqui tá pronto para que a gente faça o leilão reverso para que está também tá com isso a gente vai extinguir o resto a pagar de fornecedores tem algumas pendências de anos anteriores que tem sido objetos de negociação com o ministério público tribunal de contas que se referiam às despesas com saúde educação os mínimos constitucionais que acabaram sendo empenhados e liquidados mas não pagos então a gente criou um tag já fizemos o primeiro ano passado nós depositamos numa conta específica da secretaria de educação 874 milhões de reais para fazer face a parte disso então esse tag está super encaminhado a Beth Mauro está aqui comigo pode quer falar alguma coisa sobre isso tá no ministério público pode devolver a redação final está no ministério público pode devolver a redação final isso combinado com a secretaria de saúde e a secretaria de educação nós estamos além de equacionar o RP de fornecedores nós também estamos vendo tudo para trás e teremos aí uma solução para os próximos anos fizemos uma coisa ponderada para que ao longo do tempo não sobrecarregue também que a gente não sabe como é que vai ser o comportamento na frente enfim está bem bem encaminhado esse assunto e pelo chão né Nelson eu não sei se você tem de memória mas tinha também alguma coisa na ordem de algumas poucas centenas de milhões de reais não sei se o Bruno se lembra que era de editais da paperge que não tinham sido honrados enfim não sei se você tem isso de memória eu não tenho de cabeça aqui mas a gente tem isso também a gente tem isso na como um dos pontos né enfim aí a secretaria agora como RP mas a gente quer organizar tem algumas coisas que eu acho que precisa todo mundo conhece o meu entendimento sobre isso né a necessidade de se resgatar a memória do banco de dados que a gente quer que o a memória do CID seja resgatada a gente tem isso através do CEPERG ou de algum outro instrumento mas seria natural que se estivesse no CEPERG para que a gente possa ter base de dados e a pesquisa poder voltar a funcionar enfim a gente está o que a gente está tentando fazer é também fazer passo a passo com todo o critério todo o cuidado também para a gente não botar o pé adiante onde nós não conseguiremos alcançar estamos dando os primeiros passos conseguimos atingir o índice de educação de saúde o índice de educação nós não conseguimos ficamos próximo é muito próximo apesar o pessoal me xingava aqui porque eles chegavam para atingir o índice eu aumentava a receita aí eles você está me fazendo e aí conseguiram fizeram mais um pouco ficou muito muito próximo e aí faço isso uma referência não está na secretaria de educação a gente teve problemas na secretaria de ciência e tecnologia e na UERCH o Bruno aqui e o meu querido Lodge também que não nos ouça mas o índice acabou não chegando aos 25 a secretaria de educação chegou a 28% de índice então a gente está as coisas estão por isso é que eu sempre dou ênfase a essa questão do planejamento a gente vai começar a organizar a preocupação do gasto não ser vazio é a preocupação também do gasto não ser vazio a gente jogar dinheiro fora essa é uma das grandes preocupações mas eu acho que as coisas vêm melhorando e um dado que eu acho eu faço questão de dizer para vocês que é super importante nós conseguimos pelo menos desde que eu eu estou na administração pública nós conseguimos chegar ao menor índice o menor prazo de pagamento da história pelo menos comigo hoje prazo médio de pagamento do tesouro aqui do estado considerado da liquidação da despesa à medida que é atestada a despesa colocada no sistema ao pagamento nós pagamos com 12 dias é o menor prazo de pagamento do estado e nós já começamos a sentir Montese está aqui nos assistindo nós já começamos a sentir isso ainda que não totalmente mas de alguma forma começamos a sentir isso nos processos de licitação com uma redução nem todos é claro que tem um ou outro caso isolado eu não quero eu estou falando assim as principais despesas elas começam a dar sinais de recuperação de preço porque dá sinal de confiança para os fornecedores de que o estado está pagando em dia então ele pode botar um risco menor no preço do seu produto então isso é muito positivo que acaba refletindo positivamente também no resultado fiscal nosso ah também outra coisa que vão me lembrando é tanta coisa que a gente vai esquecendo a gente começou a descentralização dos pagamentos que era um projeto né que eu tinha e o pessoal do tesouro tinha e eu também já pensava isso a gente começou a descentralizar pagamentos primeiro com as concessionárias sempre com cuidado porque as vezes você descentraliza vai para a ponta e a pessoa ah porra quero pagar isso aqui e não paga concessionária de serviço público ou não paga despesa obrigações essenciais para secretarias então a gente acompanha mas a gente está liberando ainda não está 100% mas estamos liberando passo a passo os pagamentos para que sejam feitos na para que sejam feitos nas próprias secretarias então agora o resultado previdenciário né aí esse é o nosso plano financeiro né porque o plano previdenciário é positivo 377 milhões o plano financeiro é negativo a gente suporta ele e de alguma forma né e as receitas acabam vindo do dos royalties e previdência né ainda mais dos militares quando a gente pega aí o plano financeiro 8 bi mais 5 bi de dos militares a gente tem 13 bi e isso veio tudo do dos royalties e participação especial que sustentaram o resultado previdenciário aí o balanço orçamentário né pra gente mostrar qual foi o a gente tem um resultado orçamentário de 13 bilhões em 21 portanto 11 bi acima crescimento exponencial fruto obviamente tem boa parte aí que é da da sedai mas também fruto do do aumento da arrecadação ainda que a despesa tenha aumentado também mas a arrecadação aumentou acima o que nos permitiu fazer um resultado um superávit orçamentário coisa que nós não víamos há muito muito tempo então só pra gente ter um ideia a arrecadação foi superior em 13.7 bilhões de reais você virou o ano com quanto encaixa 6 bi 6 e meio essa pergunta não foi mais pergunta de prova essa eu fiquei com 7.2 da sedai já pagando a parte da sedai pagando todo mundo e fiquei com foi 9 mas eu tinha 9.2 entre 9.2 eu não tenho de cabeça agora posso depois ver mas entre 9.2 e 9.5 o balanço também uma outra coisa o balanço foi encaminhado já ontem pra assembleia pra o tribunal de contas eu registro eu registro aqui o secretário que o presidente André Siliano acabou de publicar que recebeu todos os elementos e das contas de 2021 se chegou na assembleia também chegou no tribunal de contas exatamente esse é um resultado como há muito a gente não via né nos pau graças a Deus que o estado vem recuperando para que a gente força que a gente possa fazer o desenvolvimento e eu tenho a certeza e aí eu vou fazer uma referência especial a hora que a assembleia legislativa quiser teria o maior prazer em em apresentar qual é o projeto de desenvolvimento econômico dentro de um novo formato dentro de uma nova como a gente chamava a nova fronteira verde da economia do estado que é o resgate do mercado financeiro com foco em ativos sustentáveis é um projeto que a gente está levando para a secretaria de planejamento um sonho de 10 anos que começa a tomar corpo enfim secretário essa é uma próxima audiência pública que a gente vai aprovar na comissão de tributação porque a gente só tem notícia desse projeto por hora pela imprensa é muito 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 interessante pelos Paulo a gente tem a certeza que a gente tem a certeza que o Rio de Janeiro vai voltar a ser protagonista aí o resultado o Rio de Janeiro na liderança do resultado orçamentário por unidade da federação em relação a receita corrente líquida é o melhor de todos considere aí que a gente tem a CEDAR incluído ok mas ainda assim é o melhor resultado do país tá estranhamente nesse tópico aí São Paulo naufragou né né eles tiveram bastante problemas lá de ficar abaixo da média São Paulo e Santa Catarina Santa Catarina é o Mauro Osório que é apaixonado deu 1% de crescimento e Alagoas e Alagoas e Maranhão fizeram déficit às vezes tem a gente também teria que entrar em cada resultado para ver o que que quais foram os motivos né porque às vezes a gente tem como é que se diz às vezes tem um dado uma despesa ou outra que é reconhecida e a gente não não entrou nesse detalhe mas só pegamos os resultados mas de qualquer forma ver o Rio de Janeiro novamente aí no topo é muito bom né muito positivo aí o resultado primário e nominal né como eu falei a gente tem um resultado primário excepcional e o resultado nominal também ou seja mesmo depois do reconhecimento da dívida porque a gente contabiliza ela né a gente teria ainda assim um superávit nominal o que é expressivo também que é o famoso acima da linha né eu não gosto dessa expressão não mas é como todo mundo chama então a gente não excedeu o limite de despesa de pessoal em relação a receita corrente líquida é claro que a receita corrente líquida ela foi bastante expressiva né mas ficamos no poder executivo com 40.59 e a dívida consolidada líquida ficamos dentro dos dois conforme resolução 43 do senado também né que é positivo também aí a trajetória da percentualmente falando né da despesa da dívida em relação a receita corrente líquida e olha estamos falando da atualização também da 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 dívida né que todo todo santo mês ela atualiza né checamos lá no limitezinho mas ainda assim ficamos abaixo com 99% estoque da dívida consolidada né ela subiu esse ano 12 milhões de 172 para 184 né já 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 considerando a os ajustes pela lei complementar 159 e pela lei complementar 178 que estão previstos na renegociação senão ela seria mais uns 20 milhões teria passado de 200 milhões uns 204 205 milhões e essa 184 do ano de 21 eu não tenho de memória naquele naquele trabalho que você produziu do regime era essa previsão mesmo era quando a gente apresentou o regime era 176 e ela já foi atualizada ok ok aí é um gráfico da dívida por credor né e aí eu já não queimou né tá faltando o será que tem embaixo tem embaixo né tem mais embaixo então bancos privados né basicamente tudo união né enfim da administração indireta dívida externa a gente não tem praticamente nada e é isso a ideia é que a partir de maio a gente acabou ficando só que eu não entendi porque só ficou aqui embaixo os 32 tem algum erro nesse gráfico aqui da união sumiu toda aí deixa eu ver se está escrito aqui essa foi ótima adorei mais de 21 já não pode dar suspensão mas na realidade ela continua existindo que aquele montante lá a união só vai aparecer em outubro de 20 é na realidade em maio de 21 a gente fez o pedido de adesão e aí foi aceito e ela tirada daqui eu acho que não é porque é pagamento é pagamento da dívida mas eu acho que aqui está em milhões esse é o pagamento desculpe aí é só entrou só os parcelamentos esses 32 milhões por mês são só parcelamentos não teve pagamento foi suspendo que a mesma coisa de maio de 20 vai até o final aí teve aquele pagamentozinho lá em no início de 21 que é aquele um bilhão que nós falamos um pouco atrás sai o histórico de resto apagar que vem diminuindo caiu mais 3 bi e aí só para reforçar tem uma parte aí de 21 que obviamente fica sempre o exercício seguinte só que boa parte desses 11 quanto é que estava de saúde e a do tag são 6 bi né tem 6 bi aí dentro desses 11 que são os tags que nós estamos negociando e eu não tenho agora o detalhe mas tem isso em boa parte aqui tá então a gente vem caindo a cada ano significativamente em 22 com a regularização do tag a gente deve aumentar a queda do resto apagar por fim isso também é o que a gente vem pagando a cada ano né e o saldo é só uma outra forma de apresentação como é que a gente começou pagos de 2020 pagos de anos anteriores cancelados né saldo em 31 do 12 inscritos em 21 então dentro desses 11 tem 3 bi aqui é inscrito dos 3 aí ficam 8 dos 8 tem 6 que são esses tags de educação sobram 2 de educação e saúde né sobram 2 e tem parte deles 1 bi que é de que é o que nós vamos fazer agora de do leilão reverso então está bem equacionado está só me confirmando aqui Luz Paulo ficamos com 9 bi de saldo encaixa tá ok bom era essa apresentação eu queria só antes de passar a palavra eu queria aproveitar esse momento e falar duas coisas uma de suma importância eu não podia sair daqui da secretaria sem deixar isso pronto a gente não encaminhou para você ainda Luz Paulo temos aí o mês de abril para encaminhar mas dizer que a questão do do relatório dos incentivos e benefícios fiscais eu já estou com um dashboard aqui na minha na minha tv os incentivos e benefícios fiscais eles estão disponibilizados já no portal da CFAES desde o último trimestre de 2021 e eles têm no portal da transparência da receita estadual ele tem por período por norma legal tipo eu quero saber da lei 6979 você vai saber por setor econômico tem também por município tem por município e por tipo se é isenção se é diferimento se é crédito presumido então uma parte daquilo que a gente queria fazer e nós tanto conversamos sobre a questão do de dar mais transparência essa questão dos benefícios eles estão colocados entenda-se é bom eu frisar sempre que o que está ali é o que a gente deixa de arrecadar é claro é o gasto tributário isso não significa que eu não tive crescimento da receita à medida que eu dei esse gasto que eu tive também crescimento da receita que a gente não tem ainda a condição de fazer isso claramente é a renúncia efetiva que a Lilian está colocando aqui por outro lado a gente começou a desenvolver o o o o o o o Joilson tem desenvolvido lá na Secretaria de Desenvolvimento o Vinícius antes de o Vinícius Farah antes de sair tinha chamado ele algumas discussões alguns projetos a gente está fazendo em parceria estamos fazendo aqui em parceria fazenda e desenvolvimento para eles calcularem o impacto o o o o o o ele tem uma matriz ainda que não com todos os segmentos econômicos mas dá para fazer muita coisa ele está ajudando ele está desenvolvendo a nova matriz em sumo produto que vocês aí contrataram que vai ser fundamental também para o planejamento para o desenvolvimento do Rio de Janeiro então mais uma vez agradecendo também o trabalho da Assembleia Legislativa que tem sido parceira nesse sentido entendendo o Estado como um todo e a gente está disponibilizando esse negócio dos incentivos fiscais eu queria colocar para você Luiz estou muito feliz com isso de a gente poder estar entregue o sistema para ter entrada única né o Nelson sistema único também julho de 22 a partir de julho de 22 é programado para que seja julho de 22 que vai ser um sistema único de entrada dos benefícios então ao invés de ficar entrando no lugar a pessoa entra num só lugar e vai ter a resposta num só lugar para a gente ter um controle mais efetivo se não entra lá na Codin depois vem para cá passa pela CPPDE então a gente vai ter um sistema de controle nós desenhamos esse sistema em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento antes ainda de passar a palavra eu queria fazer um registro eu queria convidar a todos a presença de todos é muito importante dessa comissão para a gente nós já tínhamos programado para amanhã e vai acontecer eu estarei presente aqui junto com Bruno Sobral que é nós resgatamos uma coisa que já não vinha sendo feita há quanto tempo? 3 anos 3 anos que é o boletim fiscal e nós vamos estar relançando amanhã para dar total transparência vai servir de base para estudos tanto acadêmicos quanto estudos sobre administração pública para as empresas terem acesso também das contas públicas para que nós possamos dar a possibilidade das pessoas terem um arcabouço documental e com os dados estatísticos financeiros da política fiscal do estado do Rio de Janeiro e com isso a gente ajudar também no desenvolvimento então queria convidar todos vai ser aqui no gabinete faço muito muito no gabinete não aqui no prédio da secretaria no auditório gostaria muito de contar com a sua presença deputado Luiz Paulo deputado Valdeck deputado a Marta e os demais presentes vai ser amanhã às 15 horas aqui eu acho isso de uma importância tão grande para que a gente possa e são dados como esse que nos deixam legados deixam oportunidades para aqueles que vão nos suceder de poder ter sempre isso espero que ele tenha continuidade eu tenho certeza que terá mas eu queria muito contar com a presença de vocês aqui no lançamento desse boletim que foi um esforço fazendo uma referência especial um agradecimento especial ao Bruno Sobral que ele foi incansável chato para caramba aqui o tempo todo me cobrando temos o que fazer vamos lançar e tal acabamos atrasando um pouquinho o lançamento e culmina com a nossa saída mas estamos deixando esse legado para todos o Bruno vai vai me acompanhar também vai comigo lá para a Secretaria de Planejamento Leandro a Lilia Betimau todo mundo aqui vai estar comigo lá mais uma tese que é uma figura extraordinária que virou aí referência para todos nós na área de orçamento então queria muito contar com a presença de vocês era isso muito obrigado o Nelson Nelson peraí o Valdeque olha só são três questões que eu queria colocar primeiro Nelson que nós gostaríamos muito de estar presente mas 15 horas começa o plenário 15 horas começa o plenário amanhã é quarta-feira então isso nosso o nosso Sobral já marcou 15 horas para a gente não estar presente viu só uma provocação ao Sobral mas enfim a gente vai pedir que a nossa assessoria estresse presente tanto a minha tenho certeza quanto o deputado Valdeque segunda questão obrigado porque eu acho que realmente de uma hora também para estar presente também a segunda questão é que você está de saída hoje mas lá no auge da da CPI a gente insistiu muito na questão da definição dos conceitos de devedor quanto mais e a fazenda ficou de mandar um projeto de lei visto que o que a gente tem na casa ainda tem esses conceitos mais mais vagos e menos precisos eu não sei se isso foi finalizado eu gostaria que você não precisa ser fosse posteriormente nos informar se isso virar ou não se não virar a gente vai tratar de de fazer por nossa conta e risco a deixa eu ter rápido tem um projeto sim da integridade tinha que envolvia isso também eu tenho que ver como é agora não me lembro de cabeça se ele já foi finalizado mas a gente tinha feito o encaminhamento até porque às vezes tem o devedor quanto mais e tem a questão também de às vezes como você não tem critério acabam escrevendo e tomando a decisão cada auditor a sua a sua moda entendendo que um é quanto mais o outro não é então precisa disciplinar nós tínhamos feito o encaminhamento aqui eu de verdade agora não sei de cabeça nós temos na casa dois projetos um que a gente até participou que foi de autoria lá atrás do deputado Osório e tem um do deputado Márcio Canella mas como essas definições esses critérios tem que ter aval do executivo junto com a procuradoria fazendo a gente ficou não aguardo para não pautar aguardando a mensagem que viesse do executivo então eu gostaria que vossa excelência verificasse porque isso é importantíssimo exatamente na questão da inscrição em dívida ativa de certa e de certa segunda questão também Nelson que lá na CPI a gente ficou de consertar uma força tarefa a gente até oficiou isso para você você fazer um retrospecto dessa força tarefa no sentido de apresentar propostas quer sejam legislativas quer sejam institucionais ficou também de ser estruturado se eu não me engano era a fazenda a procuradoria e a própria alérgia então se você também dá uma olhada aí nessa nessa questão da minha parte isso mas o deputado Valdeck também quer fazer alguma levantar alguma questão antes de eu passar adiante deixa eu só responder rápido Valdeck só rapidinho criado um grupo aqui para estabelecer exatamente para a força tarefa um grupo especial inclusive a gente estava dentro da própria EFAES criando as condições das pessoas e ajudar até com a ANP também essa coisa toda para a gente preparar os fiscais para o conhecimento mais específico disso inclusive a gente tem uma discussão que a gente estava fazendo com a Petrobras sobre o encaminhamento dos do processo que a gente ganhou a PGE com a gente discutindo e tinha alguns aprofundamentos com modalidade de fiscalização que não é simplesmente o ICMS é mais simples de fiscalizar nós fiscalizamos estoque faturamento tem só pontos da contabilidade para serem fiscalizados com a fiscalização da receita não tributária a gente tem que entender a contabilidade como um todo e o que pode ou não ser deduzido quais são os critérios contábeis adotados então a gente estava preparando o curso tem um processo caminhando aqui está onde não pede já teve uma turma capacitada aqui também e ainda tem indicação de alguns membros também para a criação dessa força tá só do ponto de vista da capacitação o curso da PGE acabou na sexta-feira eu e o Márcio Pacheco tivemos lá no no encerramento e teve esse tiveram talvez 150 alunos assistindo o curso de capacitação sobre fiscalização e as deduções da participação especial é muito bom eu acompanhei também estive lá na abertura deputado Valdeck é uma coisa muito rápida assim primeiro como o Luiz Paulo falou eu teria pessoalmente muito prazer em participar do lançamento da retomada do boletim fiscal mas realmente três horas para nós não dá porque é o início da sanção plenária mas o nosso mandato vai participar com certeza vai ter gente nossa em auditório que acho importante ter esse essa publicação dando transparência aos dados que se é base para estudos não só para quem pesquisa a economia do Rio de Janeiro como também para quem está envolvido na política pública na gestão pública e tudo mais então saúde é iniciativa o que eu ia perguntar de certa maneira você já estava falando Nel porque um dos pontos um dos pontos altos da nossa CPI das participações especiais foi justamente a celebração daquele acordo com a ANP para enfim afinal de contas ter uma estrutura de fiscalização porque a ANP parece que tinha quatro fiscais para fiscalizar tudo era uma vergonha uma vergonha então queria saber de concreto o que você percebe qual o seu balanço depois da celebração daquele acordo de cooperação técnica entre a ANP e a Secretaria de Fazenda para fins de fiscalização concretamente o que andou concretamente na realidade a gente ampliou aqui tem mais fiscais a ANP por sua vez fez fez concurso público acabou de fazer um concurso público então ela está admitindo pessoas e a gente está preparando o pessoal para atuar especificamente né a gente tem eu tinha outras ideias que eu acabei não conseguindo há tempo de fazer mas nós eu o que dependia de outros órgãos aqui mas nós tínhamos íamos instituir tem uma programação para isso não conseguimos fazer ela acontecer eu dependia muito do do IPEM a gente fez contato com o Inmetro que fez reuniões com a gente o IPEM de São Paulo o IPEM do Rio que é para fazer fiscalização offshore finalidades fiscais viriam até as plataformas a gente acha que nós temos sinalizações de que com isso nós vamos fora tudo que foi apurado na CPI a nossa expectativa é que a gente pudesse ter uma arrecadação bem significativa poderia gerar em torno de 4 a 5 bi ano a mais de royalties e participação só com essa fiscalização que envolve a ferição também de dos equipamentos na ponta tá essa é uma coisa que eu deixei tá encaminhada aqui mas dependia de final espero vou tentar ajudar mesmo de fora ao secretário novo para que essa coisa possa ter que possa ir em frente que é a fiscalização a partir da assinatura de um convênio o IPEM ficou o IMETO ficou super entusiasmado com a ideia enfim acho que é um assunto que vai vai gerar bons frutos para o Rio de Janeiro do ponto de vista de recursos a gente tem muita esperança nisso por último Nelson se você pudesse dar uma palavrinha sobre como como andou no que que resultou aquela aquela viagem internacional que você fez para tratar das das condições daquele daquela antecipação de royalties né da operação Delaware o que que tem de concreto o que que você tem de informação resumidamente para nós por favor é na verdade é que ela nós fomos para conversar tem a ideia renegociar a dívida né é então o que a gente tem visto nós tivemos lá com o Paribas e com o banco o banco japonês Mizuro né já teve já teve comigo aqui Credit Suisse UBS Morgan enfim vários bancos é cada um tem uma proposta diferente para isso o que que a gente imagina o que não a gente não pode continuar pagando 9,75 isso foi um negócio que eu sempre bati é quando estava aqui e é como presidente também do conselho de administração do Rio Previdência isso é um absurdo um escárnio e tem outros interessados então o que que a gente está imaginando eu tenho escutado todas as propostas não tem nada encaminhado a ideia que a gente pudesse criar qual é a minha expectativa nisso é que a gente criasse uma uma comissão né e que nós recebêssemos propostas para a renegociação disso né que pode ser comer uns credores pode ser outro credor que compre a dívida e passe a atuar não pode esse modelo que lá está que ele é muito danoso e muito oneroso para o Estado então e aí escutar as diversas propostas de todas as ordens né caiu o Nelson acho que o Nelson caiu e a verdade caiu mesmo eu pergunto enquanto o Nelson está fora do ar já que a gente tem que terminar se o doutor Montesia quer fazer uso da palavra Nelson então eu não sei até onde vocês me ouviram mas tem eles fizeram simulações que a gente pode economizar 300 milhões de dólares enfim tem algumas coisas a gente libera o dinheiro que está lá também tem quase em torno de 400 milhões de dólares depositados essas coisas podem ser muito benéficas para o Estado especialmente para o Rio Previdência então são agora tem que caminhar com elas eu acho que devia participar todo mundo sabe Valdeck eu acho que não dá para a gente permanecer com o modelo que vigente porque é muito oneroso o Estado olha só não sei se você chegou a ver o relatório final da CPI do Rio Previdência a gente não conseguiria o dinheiro está guardado também olha só esse é um outro tema que no meu entendimento deputado Valdeck merece uma discussão específica com o Nelson na Secretaria de Planejamento e com o novo secretário assumindo eu acho o deputado Valdeck que o senhor pode propor à Comissão de Tributação é de fazer uma audiência pública específica sobre esse tema do do Paribas porque ele é absoluto era só vamos fazer era só para aproveitar a saída do Nelson para ele dar um fazer um resumbozinho da situação mas é temos que fazer mesmo uma específica sobre o tema o Nelson é que o tempo aqui está correndo eu vou te agradecer mas você fica aí que eu quero perguntar ao Anderson Montese se ele quer fazer o uso da palavra ou ele se sente contemplado na exposição do secretário Nelson Rocha deputado muito obrigado pela oportunidade de falar mais uma vez é a única coisa que eu desejaria pontuar é agradecer ao secretário Nelson Rocha pela confiança aqui no trabalho que nós vamos dar continuidade que o senhor como presidente de comissão membro de comissão assim como deputado Valdeque Carneiro deputado Marca Rocha e outros acompanha o trabalho conjunto CEPLAG que você faz vem fazendo e a nossa percepção que todos os trabalhos vão ter continuidade e podem até ser potencializados de certa forma muito obrigado eu que agradeço doutor Montese pergunta o doutor Ney Ferreira da Silva do Tribunal de Contas se quer fazer o uso da palavra Boa tarde nobre deputado nobres participantes então eu não desejaria fazer uso da palavra nesse momento eu estou só observando a explanação foi uma ótima explanação o uso no sentido de fazer alguma crítica até porque nós iremos apreciar as contas do governo do estado e aí a gente precisa nesse momento manter o sigilo dessa análise mas a palestra foi muito proveitosa deu para esclarecer vários pontos e eu agradeço aí ao secretário e desejo boa sorte na nova função obrigado doutor Ney secretário em nome do presidente da comissão de orçamento deputado Márcio Canella estou presidindo hoje somente por delegação dele eu queria agradecer a vossa excelência a sua equipe a apresentação na manhã de hoje das contas vamos falar em linguagem mais clara o terceiro quadrimestre de 21 isto é é o ano inteiro de 2021 do desempenho da receita e da despesa ano importante para o estado do Rio de Janeiro visto que as receitas foram muito acima das expectativas mesmo descontado as receitas oriundas da concessão da CEDAE iniciativa privada dizer a vossa excelência que mais uma vez esse é um momento de tristeza e de alegria tristeza porque eu lastimo que vossa excelência esteja saindo da secretaria de fazenda e de alegria porque eu só está indo para a secretaria de planejamento eu sou daqueles que acho que as gestões tem que ter continuidade e para ter continuidade não deveria estar constantemente mudando os secretários que também representam a mudança de equipe então fazendo esse comentário não em nome da comissão que estou fazendo em meu nome eu agradeço a todos os presentes deputada Marta Rocha deputado Valdeck o secretário toda a sua equipe o doutor Montesi e vou se não há mais nada a ser colocado dar por encerrada a nossa audiência pública no dia de hoje exatamente às 13 horas muito obrigado está encerrada a audiência pública Betimauro agora é do planejamento sobre a notícia agora obrigado deputado obrigado a todos aí estou sempre à disposição do planejamento Legenda Adriana Zanotto